Olá pessoal daqui é Rui Gonçalves do Salão de Jogos e hoje trago-vos a demo de FIFA 17 mais propriamente o modo The Journey. O que eles chamaram de nome, meu pequeno? Ok, rapazes, eu não preciso dizer o quão importante o começo de ganho é. Tenha um forte, trabalha muito para os outros e a chance vai vir. Nós temos todos visto a equipe de equipe, Walker, ele vai levar a linha. Hunter e o resto dos subs, eu quero que vocês estão prontos, vocês não estão lá para conseguir um sol. Vamos mostrar para esses suporters o que podemos fazer, não é? Bem, parece que o nosso amigo tornou-se arrogante, só por ir para o Onze inicial. Bem, neste modo de jogo nós somos Alex Hunter, um jovem jogador que tem de mostrar o seu potencial. E que parece que começa a carreira no Manchester United e logo no Chelsea Manchester United. A EA tem divulgado muito este modo de jogo, que parece ser um dos mais promissores no novo FIFA 17. Este que tem um motor de jogo da Frostbite, que tem um grafismo como podem ver, brutal. Já tivemos este motor de jogo no Star Wars Battlefront. E agora aparece em FIFA 17, tal como vai aparecer também no Battlefield 1. Esta demo já está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. Mas este modo apenas está nestas três versões. As versões Xbox 360 e Playstation 3 não tem este modo, tal como também não tem o motor Frostbite. Logo o jogo deve estar bastante diferente deste. O grafismo como podem ver está mesmo impressionante. Até se consegue ver os pitons das botas a enterrarem na relva. Nós quando estivemos em Madrid já tivemos a oportunidade de ver isto. Mais propriamente o Pedro, que ficou absolutamente fascinado. Tanto com a jogabilidade do jogo como com o grafismo. E na altura veio super entusiasmado. Agora nós também tivemos a oportunidade de pegar no jogo com a demo. E pelo que nos parece graficamente então está acima de qualquer jogo. Até porque já tivemos a oportunidade de desmentar o PES. E nesse aspecto o FIFA está um degrau acima. Depois a jogabilidade. Isto é... Uns preferem o PES, outros preferem o FIFA. Isto vai do gosto de cada um. Bem, finalmente vamos entrar em campo e mostrar o que o nosso jogador vale. Eu optei por jogar com a equipe inteira em vez de jogar apenas com o Alex. E vamos ver como me saí. Estes prontos, cara? Só me saí fora. Eu gosto de uma bota. Mas lembra o que te dissemos? Apenas a sua disciplina. E aí está, ali podemos ver o José Mourinho a dar-nos indicações. Aqui teremos de ter uma posição maior que 7, marcar um golo e fazer 10 passos completos. completos. Acho que vamos ver com as posicionais, Alan, que o jogo tem sido o mesmo stato, sem os serem as se fossem. Sem o que a senhora divertir. Sim, eu acho que nós pensamos em termos este partido, Martín, que seria o mesmoo, mas foi o mesmo lugar. Bem, tenho os comandos trocados, eu fui um grande jogador de pés há uns anos atrás e habituei-me aos botões e então não consigo ter o remate sem ser no X. O jogo como podem ver está bastante solto, noto que defensivamente talvez esteja mais complicado defender do que o FIFA anterior, a atacar parece muito mais fácil, os jogadores têm as desmarcações bastante bem conseguidas nesse aspecto, a inteligência artificial acho que está acima do FIFA 16, a defender é que não me parece tão bem, mas isso também pode ser uma questão de hábito. Mas de resto os controles estão muito soltos e os jogadores fazem excelentes desmarcações, e esse aspecto está muito bem, até agora, no aspecto atacante ou gostar muito do jogo, no aspecto defensivo nem tanto. Aqui vamos, mais um ataque, curiosamente, que não saiu muito bem e já não temos muito tempo para conseguir os nossos objetivos, nós acho que onde está 6.2, quando o objetivo é pelo menos 7, mas aqui vamos nós, Alex Hunter, ah, o Defesa ali, a conseguir o corte, mais um canto. A bola já saiu. A bola já saiu. Já passou para 8.0. Neste momento só faltam os 10 passes e o United já vence por 2-1. O Manchester United já saiu tão tarde no jogo, você tentou dizer, novamente. Sim, eles têm uma história disso, nós deveríamos ter esperado. O Chelsea atrás aqui. Para ver se conseguimos ampliar a vantagem. 2-1 é sempre um coletado arriscado. E aqui ninguém gosta de perder, não é? Quanto mais empatar. 1 passada, 1 passada. Vamos aproveitar para conseguir os 10 passos, foi por isso que estive aqui um pouco a fazer A fazer passos de um lado para o outro, neste momento já devemos ter os 10 passos e os objetivos todos concluídos. E mais uma oportunidade e mais uma grande defesa do guarda-redes. Às vezes quem não marca sofre, esperemos que não seja o nosso caso. O jogo está quase a acabar, já um minuto pós 90, está Alexander, o remate e mais uma defesa do guarda-redes. Está neste momento só dá United. Prontos, como podemos ver já estão os objetivos todos concluídos, que é o que interessa. 6 minutos de compensação, ainda vai haver muito jogo. Está o nosso jogador, perder a bola. Como podem ver está fantástico. Está fantástico. Aí está. Mas pode ser o terceiro e aí está. Neste momento a vitória já não nos deve fugir de maneira nenhuma. As caras dos jogadores estão fantásticas e com o suor a escorrer está... Este motor gráfico é brutal mesmo. Se já tinham ficado entusiasmados com Star Wars, então depois de ver as imagens de FIFA e de Battlefront 1, não há que enganar. É caso para dizer que é o motor da moda. Ainda deve durar uns bons anos. Imaginem se consegue fazer isto nestas consolas, nas próximas, tendo na Playstation 4 Pro como na próxima Xbox One. Já em 4K, nem quero imaginar como é que ficará os gráficos. E aqui está, o gol do Chelsea. 3-2. E pronto, esse é o fim do jogo. Bem, e é isto pessoal. Este foi... Este novo modo de jogo de FIFA 17 foi só para vos mostrar um bocadinho. Parece... Parece ser promissor. Parece ser divertido. Com uma história engraçada. Conseguimos cumprir os objetivos todos. E pronto, e é isto. Até ao próximo vídeo. Até lá, divirtam-se. Bons jogos. E se gostaram. Subscrevam o nosso canal. E deixem um likezinho. Até à próxima. Um abração. E exprimidao atascoso de Manchester. Deine terça de攻ico sayula. Se… Deine terça. Conveção no Atlético de Manchester United com uma posição impressora para o Madrid. Remy! Alex, a dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then, a couple of injuries, and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Yeah, yeah, amazing. I feel so fortunate, really. The team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. They put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. Yeah, I just feel really grateful to be here. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the three points tonight? Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Wow! I tricked this place out! Just don't get too carried away. You can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. We might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible, Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me. But believe me, you soon will. I don't know. I don't know what you think about... I'm gonna leave my room.